Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Olha só gente, quase um mês sem raspar o cabelo, tá ficando uns negócios feios aqui, parece uma peruca, meu irmão mesmo acabou de mandar uma mensagem falando, ô peruca! Mas tô aqui gente, tô aqui na rodoviária, vamos dizer sem rodoviária, mas é o terminal né, aqui de Fátima, onde saiu o trenzinho, tá vendo o trenzinho ali? Eu vou fazer um vídeo pra vocês, próximo vídeo fazer sobre o trenzinho, contando pra vocês aí a... deixa eu virar a câmera pra vocês não ficar vendo esse cabelo feio. Próximo vídeo mostrando pra vocês sobre o trenzinho, beleza? Ó, aqui tá a rodoviária, foi aqui que eu cheguei né, desci do ônibus aqui, do autocarro de Lisboa e vim seguindo por esse trajeto todo aqui, atravessei a rua, onde eu moro é nessa rua aqui mesmo, na rua da rodoviária mesmo, aquilo lá na frente. Aqui é uma rotunda, é uma rotatória, eu moro um pouco antes de chegar na outra rotunda, que é a outra rotatória. Então essa aqui é a rua onde eu moro, lá na frente tem um Burger King, qualquer hora eu vou lá mostrar pra vocês também. Aqui tem um pingo doce, ó, tudo pertinho. Aqui tem um orelhão, olha galera, eu sentia tanta falta de um orelhão, vou fazer um rolezinho aleatório, eu falei rodoviária, mas é isso mesmo, terminal rodoviária, tá vendo? Tem cheio de lojinhas, as lojinhas aqui são muito boas, os valores são bem acessíveis, ó, de coisas, tá? Vou até mostrar pra vocês o valor dos sorvetes, gente. Olha aqui o orelhão, ó, bem na esquina aqui. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui o valor do sorvete, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô a dizer. Ó, olha que legal. Olha aí, ó. Ó que bom demais, gente, muito bom o valor, né? Muito bom, 2 euros, um corneto, ó, 1,50 o corneto, meu Deus do céu. 80 centavos, epá, epá é a vida daqui, 1 euro por causa de pau. Aqui são os mesmos, né? Aqui são os zeros sem açúcar, 2 euros sem açúcar, né, gente? Olha o Magno aí. Olá, é que bom aqui, tá? Olá, é que bom. 1,20 de limão hortelã. Esse aqui, gente, olha, olha isso, olha isso. Hum, que delícia, meu Deus do céu, muito sorvete bom. E vamos lá, vamos pro nosso rolezinho aleatório de hoje. Saindo aqui do terminal, qualquer hora eu vou mostrar pra vocês o trenzinho, sai daqui, ó. Passa lá em frente de casa, vai lá nos... Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, vocês vão ver. Não tá falando, não. No dia que eu cheguei, gente, olha o táxi, que coisa linda, coisa chique. Eu saí daqui, gente, mas tava uma chuva. Molhei meu pé todinho aqui, saí dali, ó. Eu tô meio traumatizado com esse terminal aqui. E as ruas que eu... Aqui que eu gosto muito de Fátima, eu devia até ter comentado em outros vídeos aí. É isso aqui, né, gente, ó. Aqui é uma calçada, tá vendo? Aqui é uma ciclovia, tem ciclovia nela inteira. Olha o trenzinho aí, ó, chegando. Ele tá voltando. As placas aí. Só coitado. Hoje é terça-feira, ó, tem ninguém lá dentro, ó. Tem ninguém. Tá vendo? Aqui é a rotunda, ó. Vem carros lá de cima, vem carros dali. Tá vendo? Tum respeitando o outro aqui. E aqui é um calçadão gigante, ó. Todos eles têm esses bancos. Aqui do lado direito já é uma parte já só de vegetação, não é habitável. E onde eu sempre mostro pra vocês é o lado de lá, né? Tá vendo? É um calçadão. Deixa eu atravessar aqui pra vocês verem. Deixa eu olhar pra trás e me dá uma bike aqui. Aqui é a bicicleta. Isso aqui, gente, agora no horário que eu tô aqui, eu tô no intervalo do meu serviço. É quatro horas da tarde, então não tem muita coisa aqui. Mas o pessoal passa aqui de bike, outros correndo. Ó, agora eu não sei se ali é ciclovia ou é aqui que é ciclovia. Já não dá pra entender mais nada. E aqui os carros estacionados, ó. Tá vendo? E aqui é a rua. Nem parece rua, mas é uma rua. Aí, ó. E o lado de lá, ó, é uma outra rua. Tá vendo? Uma vai e a outra lá vem. Ó, onde eu moro nas casas parecidas com aquela lá, mas não é aquela, né? É mais uma na frente. Ó, um golfão. Esse golfão aqui é... Desses modelos. Só carro. Quem curte carro, gente, ó. Um monte de carro diferente. Ó o polo. Stream da Honda. E ali tem um túnel, ó. Onde você passa por baixo. Tem outros acessos, mas é um túnel bem curto, tá? É um túnel, um túnelzão. Aqui as plaquinhas são todas assim, ó. Centro Sul, Centro Norte, parques. Parques, galera, aqui, ó. Quando você vê esse pezinho, é estacionamento. É onde você estaciona, tá? Tem que ter escrito santuário pra direita. O que acontece? Você vem aqui pra direita, ó. E aqui você tem acesso ao santuário. O santuário tá ali, ó. Você passa aqui por cima e vira pra esquerda. Hotel Três Pastorinhos, Hotel Aleluia, Hotel Fátima. Esse Hotel Fátima eu mandei currículo lá, mas não me responderam e eu acabei sendo empregado num hotel do outro lado. E ali tá o túnel, ó. A galera descendo ali. Olha lá, tem um símbolo ali. Aquele símbolo ali é pra acender farol, ó. As placas. Eu comecei a estudar essas placas aqui. Eu não conheço nada ainda. E ali, galera, olha que coisa louca, ó. Ali é uma rua, tá vendo? Você entra ali, ó. Você vai lá na rua de trás. Você passa por cima da calçada lá. É muito da hora. E aqui à noite, os azulezinhos ficam tudo iluminados. Bora achar a bandeira do Brasil. Não é do Brasil, tem de vários países. Pra vir da China, União Europeia. Não sei o que que é ali, não. Eu tô trabalhando tanto aqui, gente, que eu não tô nem acompanhando a cidade. Não tô nem dando um rolezinho na cidade. Então eu peguei aqui agora pra dar um rolezinho aleatório. Tô dando umas voltas aqui. O que é aquelas bandeiras lá? Eu não sei. É um restaurante. Aí fizeram ali, ó. Isso. Tem umas partes de pedra bem bonitas também. A paisagem é bem bonita, né? Nossa, muita paisagem daqui. E tudo bem cuidadinho, tá vendo? As plantas aqui tudo arrumadinho, tudo branquinho, tudo bem arrumadinho. É uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado, principalmente, né? Vendo aí no Brasil. E aqui a gente vê, ó lá, as bandeiras ali. Aquilo ali é restaurante mesmo. Achei que era alguma coisa diferente, sei lá. Ali o túnel, galera, passando pelo túnel, outros passando por cima. Aqui tem uma esplanada. Tô dando um rolezinho sem cortes pra vocês verem, mas eu tenho que cortar porque... Não vai ficar muito longo, né? Seis minutos já. Seis minutos de vídeo. Galera, eu mostrei pra vocês do Olá. Agora eu vou mostrar pra vocês da Nestlé, ó. Olha que maravilha. Tem uns Nui, Kit Kat, Oreo, Extreme, Max Bon, Toblerone, Milka. Olha que delícia, gente. Só sorvetão, show de bola. Tem aqueles ali de 1 euro também maravilhosos. Muito bom, né? Max Bon. Muito bom. Max Bon, muito bom. E é isso aí, galera. Vamos continuar no nosso rolezinho aqui aleatório. Desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, mas é que eu quero mostrar pra vocês aí a região onde eu estou. Tem uns amigos meus que ficam perguntando. Alex, você tá em Lisboa? Eu falei, não. Porque eu tô ainda postando coisa lá de Lisboa ainda. Alex, você tá na onde, meu filho? Tá em Orem? Eles não conseguem, às vezes, entender como é a diferença entre... Quando se fala Orem, quando se fala Fátima. É que é o seguinte. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês. Se eu estiver explicando errado, alguém me corrija depois. Porque eu sou novo aqui, tá? Restaurante O Recinto. É mais ou menos assim que funciona, galera. Vamos colocar a minha cidade, tá? Eu morava aí no bairro Jardim Satélite, certo? No bairro. Na cidade de São José dos Campos, ok? No estado de São Paulo, tá? Como que funciona aqui? Eu estou morando. Pra vocês entenderem o que é Fátima. Aqui, gente, já é a igreja da Santíssima Trindade. Seguindo reto que você já sai lá na Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, explicando pra vocês o que acontece. É o centro pastoral aqui, ó. Você entra, é estacionamento 11, tá? Se você entrar com o carro aqui, já continue explicando. Vocês entraram com o carro aqui? Aqui é estacionamento pra vocês. Quando isso aqui fica muito cheio, gente, dia 13, tem que vir por aqui, ó. Você para o carro aqui pra ir a pé pra lá. Não tem lugar lá. Aí você estaciona o carro aqui, que é um estacionamento, tá vendo? E o pessoal vem aqui também, ó. Fazer as maquininhas... Ai, que dó, gente. As maquininhas todas abandonadas ali, ó. Que tá sem turismo aqui, né? Tá bem devagar o turismo. E aqui, ó. É onde o pessoal vem, ó lá. Faz aí seus... Seus piqueniques aí, ó. Tem as áreas aí pra comer alguma coisa, tá vendo? Lá também, lá na frente, ó. É estacionamentão aí, onde o pessoal usa. E aqui onde fica a central pastoral de Fátima. A máquina tá funcionando. A mulher tá indo lá, ó. Vou dar uma xeretada lá ver o que que é. Se não tá funcionando. E aqui é a parte pastoral, é onde funciona, tipo, a secretaria de Fátima, né? A secretaria, essas coisas e tal. Bem, explicando então, voltando a falar, né? Tinha falado Jardim Satélite, o bairro, São José dos Campos, cidade, estado de São Paulo. O que acontece? O estado seria, vamos supor, né? Aqui eles falam distrito. De Santarém, certo? O estado de Santarém. A cidade... Vamos jogar a cidade, vai. Seria Ourem. Seria São José dos Campos aí. E o bairro meu, que é o São Otélite, aqui seria Fátima, que eles falam freguesia. Tá entendendo? Eu moro em Fátima, vírgula. Ourem, vírgula, Santarém. É assim que funciona. Então, só pra você ter uma ideia aí. Aí você já vê também o tamanho de Fátima e já vê como é que é a diferença aí, né? De lugares e tal, né? O Fátima não é um lugar grande, mas são poucos habitantes e tal. Então, se tem aí essa noção aí de que aqui é uma freguesia, seria aí mais ou menos o meu bairro aí do Jardim Satélite. Galera, o negócio ali tá funcionando. Vamos lá então. Aqui tem as placas, ó. Tá vendo? Santuário, capelinha. E centro pastoral é onde eu estava indo ali, ó. Tá? Se quiser resolver alguma parada aí, é aqui que você vê. Não tem nada a ver com a basílica. A basílica tá lá do outro lado. Isso aqui é até distante. E olha o tamanho desse estacionamento. Eu ainda não vi. Só faz oito, nove dias que eu estou aqui. Mas falaram que isso aqui ficava repleto. Ah, galera. Tá funcionando sim, ó. Bebidas quentes. Só que eu tenho trauma dessa maquininha que na França ela me roubou meu lanche. Roubou três euros, ó. Café curto, café longo, caputino, descafeinado. Caraca. Máquina de águas, ó. Todo tipo de água aí. Vários centavos, cêntimos que fala aqui. Aí, ó. Um euro. Kit Kat, não sei o que. Batatinha. É pra matar a fome mesmo, né? E aqui os cafés também, ó. Tá vendo? Com as moedinhas. Eu não vou arriscar porque a última vez não tive sorte, não. Beleza? Bem, vamos subir então? Vamos lá. Pronto, galera. Saí de lá das máquinas. Olha que imagem bonita que tem aqui. Bem no centro pastoral. Grande, hein? Grande a imagem. Linda, linda. Bonito lugar aqui, ó. Bem rústico, né? Com as pedrinhas aqui, ó. Que é o centro pastoral. Paulo VI. Sempre passei ele por fora, mas nunca tinha curiosidade de entrar aqui. Achei muito lindo. Tem até uma portinha aqui pra entrar. O que tem aqui? Vamos ver. Aqui é um buraco. Aqui é uma entrada, sei lá do que. Vamos embora. Sou xereto. Tem que olhar pra ver o que é. E esses buracos aqui, quando eu passei por fora, eu já vi umas luzes aqui. Achei bonito. Agora eu fui ver o que que tem, mas não é. É um buraco mesmo. Acho que eles entram por aqui, ó. E saem por baixo da igreja, ó. Tá vendo? Eles passam aí. É isso mesmo. Ela sai ali, ó. Aqui tem umas histórias. Não sei nem se convém contar. O povo é doido, né, gente? A gente tá vivendo aqui em Fátima, então... A gente começa a conviver com os locais e ouve várias histórias engraçadas, histórias do povo local. E dizem aí que tem túneis e túneis aqui por baixo. Eu não sei se é verdade, mas... Por eu ver aquele buraco agora ali, ele leva a crer um pouquinho, gente. Olha, tem túneis e túneis aí. Onde o pessoal passa por baixo pra lá e passa por baixo pra cá. Eu não sei, mas... Vai saber, né? Já vi tanta coisa nessa vida já. E eu criei nada contra, pelo amor de Deus. Eu tenho uma fé muito grande e já fui quase padre. Fui seminário e tal e vi muita coisa boa, muita coisa ruim. Todos os lugares tem coisas boas, todos os lugares tem coisas ruins. Então, o que eu quero dizer pra você que tá assistindo esse vídeo? Se você não gosta desse tipo de coisa aqui, meu, não é assim não. E se você também idolatra demais, também não é assim não. A gente tem que filtrar as coisas, galera. Todos os lugares tem coisas boas, todos os lugares tem coisas ruins, tá? Todos os lugares. Você tem que pegar as coisas boas e pegar pra você. É o que eu fiz. Tudo que eu aprendi com o seminário, essas coisas todas, eu levei pra minha vida. Levo pro meu casamento, levo pra minha família. Ó, tem até uma barraquinha de camping ali, ó. Tem alguém acampando ali. E é assim que funciona, tá? Ó. Ali é uma saídinha pra avenida Paulo VI lá em cima. E aqui é a rua onde eu moro. Então, o que vocês viram, né? O pessoal passa pelo túnel lá, ó, tá? Quando você entra pelo túnel lá, passa por baixo de onde a gente está aqui. E sai ali, ó. Sai na minha rua de novo. Na minha rua, na rua onde eu moro de novo. E aqui é onde eu trabalho, ó. Aqui tá a Basílica, tá? Aqui é a rua que eu trabalho. Eu trabalho no hotel lá na frente. Em frente à Basílica. E aqui já é a minha rua. Ou seja, eu faço um L. Eu saio daqui. Chego aqui. E tô lá no serviço. Eu tô aqui no meio da rua quase pra ser atropelada. Beleza, galera? Aqui tem um buraco também, ó. Aqui embaixo é o túnel, ó. Aí, ó, tá vendo? Esse é o túnel. Os caras tão passando aí por baixo, ó. E aqui agora... Eu vou atravessar a rua pra você. É ali que eu sempre faço os vídeos ali. É ali que eu sempre gravo. Quando eu vou fazer... Conversar com alguém ao vivo aí também, por ali. E aqui, ó. Deixa eu vir aqui pra mostrar a curiosidade de alguns. E até a minha. Olha que bonito que fizeram aqui. Foi no dia 13 de maio de 2017, quando o Papo Francisco esteve aqui, ó. Deixa eu ver se é uma coisa escrita do lado de cá. É que eu li em algum lugar. Não, é só isso mesmo. E aqui é onde o Papo Francisco... Quando ele veio aqui, fizeram, então, essa parte aqui. Olha lá, o autor, Fernando Crespo. Não é o Crespo, o técnico de São Paulo. De Coimbra. E a execução que ele fez foi lá de Águeda. Aí, ó. Centenário das Aparições de Fátima. Que coisa linda, né? E olha só que legal, gente. Você faz assim, ó. Uma câmera, ó. Ó, que coisa linda, ó. Legal, né? É, gente. Aí está. Eu tô... Apertei o pause aqui, né? Fazendo umas fotos e tal. E me emocionei um pouco aqui. É... Imaginar que eu tô aqui, né? No centro de Portugal. Eu tô bem no centro. Se vocês olharem no mapa de Portugal. Eu tô bem no centro de Portugal. Na rodoviária ali você tem ônibus pra todos os lugares. Tô emocionado porque eu não imaginava que eu estaria aqui, gente. Foi tudo assim ao acaso. Claro, não existe por acaso. Mas foi indo e eu acabei por ficar aqui. E não imaginava. Eu ia vir aqui um dia só pra visitar e tal. Porque o meu... Meu sonho era conhecer Fátima. E eu pensava assim. Ah, eu vou vir em Fátima um dia. Mas eu vou querer ficar uma noite. Pra poder ver a pressão das velas. E eu tô várias noites aqui, né? Tomada e largada de passageiros. Só pra ficar 30 minutos aqui. Então os ônibus param aqui. Larga os peregrinos aqui. O pessoal entra aí pra pedir informações. Né? De turismo. E aqui que fica lá. Passa disso. Praia Fluvial do Agroal. Isso aqui eu não sei onde é, não. Praia Fluvial. E onde que é isso aí? Apesar que eu não vou pra praia nenhuma agora com esse frio que tá. É, galera. Isso aqui é a entrada de animais odios, gente. Os cachorros. Os pessoal vêm andando pra Fátima na caminhada. E de repente eles chegam aqui em Fátima. O que acontece? As pessoas vêm... Os cachorros vêm acompanhando eles por esses cantos aqui, ó. E aí é cheio de cães abandonados. Cheio, cheio, cheio. Eles vêm acompanhando, sabe? E de repente o pessoal passa por dentro de vilarejos e tal. Eles vêm acompanhando. Chega aqui eles ficam perdidos. Tá aqui, ó. Rota Carmelita. Coimbra até Fátima. O pessoal vem caminhando, ó. De Coimbra até Fátima. 111 quilômetros. Ó, por as cidades que eles passam. Tá vendo? Por fim chegou. Quase todos os passos. Tá vendo que legal? Eles vão acompanhando. Aqui os tempos, ó. Seria interessante a parecida adotar essa forma, hein, gente? Ó, sai lá do Carmelo de Santa Tereza. Vêm andando tudo até chegar aqui. Tá vendo, ó? E aqui vem os caminhos que se vêm andando. Passa por dentro de Pombal, Pisão. Tá vendo, ó? Ó, ó. Muito legal, gente. Opa, tô viajando, gente. Por aqui, ó. Coimbra. Tá vendo, ó? Ó. Ancião, ó. Até chegar aqui. Oren. São Sebastião. Alvejar. E Fátima. Muito legal. As variantes, as distâncias. Cultura, mostrando os lugares. As casas aqui, ó. Muito legal, né, galera? Então tá certo. Tá aí. Tá? Ali já é onde eu moro, depois do túnel. Né, e... Ah, deixa eu mostrar o túnel pra vocês pra encerrar o vídeo. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Um rolezinho aleatório pela rua onde eu moro. Do terminal. Até em casa. É ali depois a curva já. Onde eu estou morando. Mas quero mostrar o túnel pra vocês aqui. Acho que eu já mostrei ele de noite. Aí, esse é o túnel, ó. Por onde o pessoal vem. Tá vendo? Pra poder chegar aqui, por exemplo, na minha casa. O cara vem de lá. Ele não tem por onde ir. Ele tem que passar pelo túnel aqui. E ali na frente, manobrar e voltar. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto. Só um rolezinho aleatório aqui. Pra não ficar sem vídeo aí pra vocês. E também pra matar a curiosidade de alguns que querem saber aonde eu estou a viver. Beleza? Forte abraço a todos. Tá aqui os números, ó. De ouro, hein? Um abraço e até mais. Fui!